Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para calcular a idade e exibir o resultado por extenso no Google Planilhas. Beleza, pessoal? Então, vamos trabalhar. Para facilitar, eu vou disponibilizar os códigos já prontos. Abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês vão encontrar os códigos para copiar. No meu caso, eu vou copiar de um documento de texto. Copia os códigos e volta para a planilha Google. Na planilha, menu extensões, apps script. Editor aberto, clique sobre projeto sem título. Eu vou renomear para macros. Renomear. E esta função padrão, podem deletar e colar os códigos que vocês copiaram. Não precisa ajustar nada no script. Salva as alterações e agora precisamos acionar o script na planilha Google. Então, vocês vão copiar o nome do script. Esta parte, o nome e também os parênteses. Copia esta parte e acessa a planilha Google. Seleciona a célula que você deseja exibir a idade por extenso. Igual. E aí, vocês vão colar o nome do script. E onde tem data nascimento, vocês vão apagar e selecionar a célula com a data. Feito isso, pode pressionar a tecla Enter. E olha que show, pessoal. Já calculou a idade em anos, meses e dias. No meu caso, eu quero exibir o texto em caixa alta. Então, depois do sinal de igual, eu vou colocar a função maiúscula. Fecha os parênteses da função maiúscula. Deixa eu ajustar isto aqui. E pressiona Enter. E olha que show. Já está exibindo o texto em caixa alta. Para inserir em mais linhas, basta arrastar, do mesmo jeito que as fórmulas do Google Planilhas.